Essa camisa do Lucas é minha É minha, você vai tirar desse seu corinho sujo Ele me deu no quarto dele Amor, ele pode dar, mas Mas eu amei essa camisa, eu vou ficar e usar Você pode ir tirando Pode ir tirando Ai, vai passar um óleo no joelho, mulher Vai embora Olha como tá na paz de Cristo O macho dela do ar Tá deixando de ficar até vesga Senta aí um pouquinho Olha o que tem molho dele Olha o que tem molho dele O que é isso, o que é isso Não é alguma carne, não sei nem o que é Fica aí queira no molho, sei lá Fica comando no molho Não, mas vai no médico Isso aí que tem que resolver é médico Sou eu não Eu sei que não é você, tô mostrando você Eu quero ver não Também tem outro, tem outro Amor, não quero ver isso não Amor, sempre teve agonia Tem gente que desviou, dobra a pálpebra do olho Fica um negócio, sempre teve agonia O galo cantar, a pessoa fica assim pra sempre Agora como é que pode, né? A pessoa que eu achava que era a mais louca do rancho tá zen E quem eu achava que era zen, tá louco Quem é louco? Tá vendo que isso aqui realmente é terapêutico? Até os doidos a gente cura Agora não tô gostando O que é que mudou, Dan Agora falando sério O que é que mudou na sua vida? Você já tá há dois anos com a gente O que é que mudou? Mudou Já atrás de seu marido aqui não Não, não, não O que é que mudou de positivo na sua vida? Eu pudei tomar meu remédio Eu tô muito construto Eu acho que isso foi o mais importante, não foi, Ivan? Foi Você tomava quantos anos? Tomava uns três maiores, por aí mais cima, mais Olha pra sua pele Sua pele é outra Seu olhar é outro Você é uma das pessoas assim Como o humor salva, sabia? Independente de todas as brincadeiras aqui Mas Caramba, você é outra pessoa Cara, quando eu lendo a primeira vez Eu não entendia uma palavra do que você falava, Vanessa Tem noção disso? Tem noção Eu não entendia uma palavra Tipo assim, ficava Era você A gente ficava perto de você Ficava, sei lá Com ansiedade Falava ligeiro, né? Seu olhar Seu cabelo Sua aparência Tá louco Você tem noção disso? Eu vou virar a câmera Eu tô lhe filmando Você não tá se vendo Mas olha como você surge Tá sem efeito aí, tá? Gordando e gordando Aí eu quero acordar a louca direto Pode não acordar a louca direto, não Mas é, eu fico Agora eu paguei assim Pra olhar Eu fico realmente De verdade Abismado, sabia? Meu Deus Cheiroso Você mudou muito Vou lascar Vou lascar Mais feliz Mais feliz Que isso que importa Sabe o que é o mais louco? Porque eu sinto Eu sempre disse Isso não é que você lembra Eu vou dizer isso Eu ainda vou levar você O Brasil faz você Completamente diferente É, eu sempre dizia Comigo direto Linda Bem cuidada Entendeu? Você vai ser um grande exemplo Sabia? Um dos grandes exemplos Que vocês já passaram assim Na Tenho certeza disso Essa é outra Que me transmite uma paz Oi Obrigada Nesse caos aqui Tem que ter alguma coisa Ai, por favor Entendeu? Eu já lhe chamo justamente por isso Ah, obrigado Quando vejo você passando Chega da Você tem aquelas Pronto De brisa, sabe? De ar fresco Você transmite isso Não, eu não agio É, eu agio Ninguém nunca lhe disse não Ar fresco Essa não É sério Você tem vibe de ar fresco Assim Ó, confirmou Me diz uma coisa É Eu senti você também Meio Ontem De todos os dias Você ficou mais assim Eu percebi que Tava acontecendo alguma coisa Aí eu acabei esquecendo de perguntar Você se trancou? Você saiu pra jantar com o Antônio Fora daqui? Que me mandaram foto Me conta Amém Amém Sai 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 pra jantar com ele Fora daqui Umas duas vezes já Lá em São Paulo Em São Paulo É E aí na primeira festa Eu até perguntei pra ele Se eu ia ficar com a Valência Você ficar não tem problema Só me avisa que deu o descanso, né? Ele falou Não, não vou ficar com ela não Não sei o que Eu falei Tá bom então A gente ficou começando Vocês se viram na primeira festa? Eu vi Vocês começaram E ele realmente não tinha ficado com ela Na primeira festa E aí Na hora da prova Ele me entregou o cristal dele e tal Eu fiquei toda tipo Eu me mostro Ai, me entregou o cristal dele, né? Aí Ele foi lá e me ajudou ela Eu não entendi nada, né? Mas tá tudo bem Mas eu não entendi nada A gente nem estranha Como homem é, né? Caramba A gente nunca sabe Caramba Eu imagino que a minha casa Ela tem dois cem brincadeira Você segue pra jantar duas vezes Foi Mas acontece Gente do céu Tá fácil pra ninguém Mas que sorte dele, né? Não Ter que decidir entre você e Valesca Não, mas ela é uma gata Sim, eu sei Mas te machucou? Um pouco, né? Mas Você é mais romântica, né, Duda? Ai, eu sou Meu namorado A cada vez Ele é um cara muito legal Ele é Ele é um cara legal É, mas eu acho que Tudo aqui se confunde, né? Tudo aqui se confunde Falando isso aí Tá vindo aqui Eu disse a vocês Que essa temporada Ia ser uma novela E essa Pra mim E aí E aí, Tontão Como é que você tá? Tô bem Meu bem Deixa eu contar Já que o Pondendo tá aqui Soltou seu anjo um pouco, né? É Eu tinha recebido uma foto Que você tenha saído pra jantar Com uma certa amiga minha Eu recebi a primeira foto Aí tudo bem Eu disse, não Lindo Legal demais, né? Os amigos saindo pra jantar E aí Eu fiquei sabendo que Foi duas vezes Que vocês estavam aí Numa sintonia muito legal E tudo mais Sim Ontem Antes da prova Aham Antes da prova Você entregou esse colazinho aqui Que eu sei que é importante pra você Muito Cristal Pra Dudinha segurar Foi E ela ficou lá Tô saindo pra você Sim Só que ela não Ai Ela não Fazia ideia Ela perguntou O que você perguntou pra ele? Na festa? Não O que você perguntou? Eu perguntei se ia ficar com ela Falou que não Com ela quem? Com a Valência É Homens Sem nomes É tudo bem Não Mas É complicado Que sou totalmente De Energia Sabe A dúvida Nem preciso Falar muito aqui Mas além de Linda Extremamente inteligente Fina Enfim Coisas Que me Atraz Só que Não sei se foi a A dina linda Enfim Mas acontece Foi um beijo só Isso não Deixa você Menos importante Ao meu ver Eu Sobre você Entende? É isso Chocada Eita Tontão É que eu sou muito reservado Tô até um pouco sem graça É Eu tava falando pra Duda Que aqui Por exemplo É um pouco mais intenso Porque Um pouco não Muito intenso Porque mistura Nossa vida pessoal Junto com a ficção Junto com a arte Junto com o verdadeiro Junto A gente acaba Assim Mexendo com o sentimento Dos outros Até numa brincadeira Por exemplo Tem gente que consegue atuar Perfeitamente Nas coisas E E ok E sai ileso O personagem vai embora Depois da atuação Tem gente que não Entendeu? Então Vamos lá Aquele beijo ali Dos dois Era um negócio Que eu tava torcendo Pra que acontecesse Porque Eu acho que Eu senti uma Uma química Corporal ali Com você Eu não sei Que química vocês têm Porque eu não estava no jantar Então Mas foi uma química boa Ou não A nossa Das duas vezes Que a gente saiu pra jantar Eu achei Eu vou ser indiscreto E vou perguntar Vocês ficaram? Não Antônio Não Oxe Eu dei mentira Não A gente só saiu Foi um jantar Agradável A gente conversou Sobre várias coisas Eu conheci um pouco Mais sobre a vida dela A gente tava se conhecendo Eu sou meio assim Carlinho Sabe Eu sou meio devagar A gente percebe A gente percebe Mas não Não teve um beijo? Não Não Gente A moda antiga Não, calma E o segundo jantar Foi melhor que ela não contou Ela ainda chamou uma amiga Você acredita? Você acredita? Gente Mas foi muito legal É Mas eu dou valor Eu dou valor Né? Eu sou jovem Mas eu sou meio velha Eu também Entendo Você tem quantos anos? Eu tenho 19 Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Mas você é muito centrada Duda Cara, você é muito centrada Velho Passado Eu tava dizendo pra ela Eu não tenho uma Uma aura de ar fresco Leve Leve Companhia boa Inteligente Fina Enfim É Mas o seu olhar Esconde muita coisa também Tá? Ao mesmo tempo que você é muito leve O seu olhar esconde muita coisa É muito difícil de decifrar Eu tenho certeza A gente tá nessa vibe dos signos, né? Não, mas ela Ela é difícil de decifrar, tá? Você tá doido Não é? Eu achava que era só eu que achava isso Você tá louco Não, não, não Eu falo isso direto pra ela Bom, querido Eu não gostaria de estar na sua pele Entre três mulheres Quer dizer Duas e meia Esse triângulo amoroso aí Esquisito Não posso resolver É só filmar pra eles Quando eu decidi fazer Essa edição Novela mexicana Achei foda Não foi à toa Realmente Verdade Entendeu? Você entrega Nós entregamos E o pior é que a gente entrega a realidade Misturada com mentira Com um monte de coisa junto Mas é isso É a vida real